Polícia! Polícia! Vai! Bora! Vai, vai! Sai! Polícia! Polícia! Vira de costa! A polícia civil, através daqui da 15ª DP, deflagrou a Operação Diamond e prendeu em flagrante um homem de 57 anos de idade pelos crimes de porte ilegal de arma de forro de uso restrito e pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal. Durante a apuração dos fatos, fora realmente comprovado que o autor se tratava de um dependente químico e que ele estaria perturbando a tranquilidade ali dos outros moradores do prédio, em razão dessa dependência. Diante das informações, foi representado ao Poder Judiciário pela busca e apreensão em sua residência, principalmente para estarmos apreendendo essa arma de fogo. A busca foi deferida pelo Poder Judiciário e foi cumprida. Quando, no cumprimento, o autor se encontrava em sua casa, os policiais chegaram ao local, bateram na porta. Quando ele abriu a porta e verificou que se tratavam de policiais, ele rapidamente a trancou, tendo sido necessário o arrombamento. Polícia! 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 Olha! Bora! Sai! Polícia! Polícia! Tira de coxa! Em buscas ali no imóvel, os policiais logo encontraram uma porção de cocaína e verificaram também que o imóvel não possuía móveis no local, sequer possuía uma cama ou um colchão e que lá o apartamento estava muito sujo, muito bagunçado. É um apartamento típico mesmo de um dependente químico e usuário de drogas. Indagado sobre a arma de fogo, em um primeiro momento ele disse que a arma havia sido roubada, porém, ao ser informado que seria realizado buscas também em seus automóveis, ele acabou confessando que a arma de fogo estava guardada em algum dos carros. Os automóveis do autor estavam estacionados ali nas vagas do condomínio e em busca ali em seus veículos foi encontrada em um deles uma arma de fogo do tipo pistola de calibre 9mm, municiada com três cartuchos. Diante de tal localização, o autor restou detido pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, já que ele não tinha autorização para estar mantendo tal armamento em seu veículo automotor. Em seu interrogatório, o autor confessou ser usuário de drogas, ele disse que realmente é um funcionário da Caesme, porém, ele teria abandonado o emprego em meados de abril deste ano, em razão da sua dependência química. Em todo apurado, restou o autor autuado em flagrante delito pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de drogas para consumo pessoal. Caso condenado, ele estará sujeito a uma pena que pode alcançar os seis anos de prisão. Após a formalização de sua prisão, foi o autor recolhido à carceragem da Polícia Civil, onde ele permanecerá à disposição da Justiça. Legenda Adriana Zanotto